Esse é o Didi Quirino, muita putaria DJ Dex, Henrique, solta putaria, porra É, ele mesmo, liderança top 1, DJ Gomes, caralho Pesado, né? Eu botei muito na novinha, na novinha Essa peca quando eu acordei, eu tava com o cheiro dela Só quem gosta, conhece o aroma O perfume gostoso e não estranha Pesado, né? O cheirinho bom é o cheiro de buceta Que ela deixou quando sentou na minha caceta O cheirinho bom é o cheiro de buceta Que ela deixou quando sentou na minha caceta Ai, ai, que delícia, cheiro de chota ficou no meu dedo Ai, ai, que delícia, cheiro de chota ficou no meu dedo Trombei com ela bem na madrugada Toda safada brincou com brinquedo Não que me dava e coçou na dedada Sei lá porque ela tava com quem? Ai, 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 que delícia, cheiro de chota ficou no meu dedo Ai, ai, que delícia, cheiro de chota ficou O cheirinho bom é o cheiro de buceta Que ela deixou quando sentou na minha caceta Ai, 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 que delícia, cheiro de chota ficou no meu dedo Ai, 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 que delícia, cheiro de chota ficou no meu dedo Trombei com ela bem na madrugada Toda safada brincou com brinquedo Não que me dá, ficou só na dedada, sei lá porque ela tava com medo Mas aí, eu deixei vir na minha casa, tá ligado? Botei muito na novinha, na novinha, essa peca quando eu acordei Eu tava com o cheiro dela, só quem gosta conhece o aroma O perfume gostoso e não estranha Esse é o Didi Quirino, muita putaria DJ Dex, Henrique, solta a putaria, porra Liderança top 1, DJ Gomes, caralho Pesado, né?